Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e vamos falar com o secretário Tiago Santos sobre o primeiro encontro regional do turismo que acontecerá aqui em Piuí. Nós teremos aqui em Piuí, de 3 a 5 de novembro, o primeiro encontro regional de turismo. Esse encontro, ele... vão ser 20 cidades em um só lugar. É a abertura do nosso turismo para o nosso verão 2022, 2023, para toda a nossa região, tanto o Lago de Furnas, quanto a Canastra, quanto Piuí, que hospeda muita gente aqui. Então, esse evento é um evento que vai lançar as 14 rotas do projeto de roteirização turística do Circuito Nascentes da Gerais e Canastra. Vocês aqui do Jornal da Onda estiveram aqui na Casa da Cultura quando, no mês de julho, estávamos aqui 20 secretários de turismo de todas as cidades aqui do nosso circuito, finalizando esse projeto de roteirização. E tudo isso, Roseli, será lançado aqui em Piuí, num evento de três dias, um evento que vai ser tarde e noite, com shows a níveis regional, estadual. Então, um evento muito bacana, que vai abrir as portas do turismo para a nossa região, com esse lançamento dessas 14 rotas, que são todas diversificadas. Tem rota Mar de Minas, tem rota do Queijo Canastra, tem rota Essência da Canastra, tem rota de 4x4, tem rotas de cachoeiras, rotas de turismo religioso. Então, é um evento muito bacana, que vai posicionar Piuí como uma cidade turística regional. Então, é com muita alegria que a gente compartilha isso aí com vocês. Vai acontecer lá no Parque de Exposições Tonico e Gabriel, 3, 4 e 5 de novembro, quinta, sexta e sábado. Certo. Tiago, além de estandes falando sobre o turismo, o que mais terá? Terá alguma coisa sobre gastronomia? Roseli, são 14 estandes, são 14 rotas que serão lançadas para todos os turistas e os munícipes que estiverem aqui, tanto de Piuí quanto de toda a nossa região. Então, são 14 estandes, um estande de cada uma dessas rotas. Vamos ter também completo serviço de bar, comidas, bebidas, barracas, que, inclusive, nós estamos com o edital em aberto, que é o edital de número 112 de 2022, que é um edital de licitação de permissão de uso de bens públicos. Nesse caso específico, é uma permissão de uso a título precário de um bem contratado pelo Poder Público. O Poder Público, a Prefeitura, contratou o Parque de Exposições Tonico Gabriel, onde vai acontecer esse evento totalmente gratuito, entrada gratuita, estacionamento gratuito. Então, a Prefeitura contratou o espaço do parque e, dentro do espaço do parque, haverá os espaços onde vão ser alugados, nessa licitação, barracas, tanto as barracas de alvenaria, quanto o pavilhão do chope, quanto barracas de tenda para comida e bebida. Então, os empresários aqui da nossa cidade que desejam participar desse evento, vendendo comidas e bebidas, eles podem entrar no site da Prefeitura ou procurar a gente aqui na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura para estar se inteirando desse edital para participar com a abertura dos envelopes marcada para o dia 27 de outubro. Então, é um evento completo. Gastronomia, queijo canastra, os estandes mostrando todas as nossas rotas. E o principal, gente, vocês não têm noção a diversidade que a nossa região tem. E isso será apresentado para o povo de Piuí, para o povo da região, povo de Capitólio, de Passos, de São Roque de Minas, de Vagem Bonita, de Pimenta, para todo mundo que estiver aqui, vocês vão ficar impressionados com esse projeto. É um projeto que o turista e a pessoa aqui, o dono do hotel, o dono do restaurante, ele vai ter na palma da mão dele, no celular dele, esse lançamento, esse aplicativo que mostra ali todas as rotas, dentro das rotas tem os atrativos dessas rotas, o que tem em cada cidade para oferecer para o turista. A hospedagem, lá tem todos os hotéis dentro do aplicativo, do projeto das rotas, gastronomias, opções de restaurantes. Então, assim, é um negócio muito amplo que vem, o turismo de Piuí e Roseli, ele veio para ficar. Nós já tivemos a abertura de dois hotéis nessa cidade, que é o hotel aqui do lado da Casa da Cultura, o Serra Vita, desculpa, o Petaluma. Foram dois hotéis que se abriram, foram pousadas que abriram na cidade, o fluxo turístico, nós colocamos Piuí no mapa do turismo. Então, assim, é um evento que vai ficar para a história da nossa cidade. Então, a gente convida toda a população, em breve, nós vamos fazer uma coletiva de imprensa, vamos chamar vocês para a gente divulgar os shows, que são a atração principal do evento. Mas, nesse momento, nós estamos divulgando a data, o local que vai acontecer esse evento, para que todos se programem. E, como eu sei que a Onda Oeste está em mais de 200 cidades, fica o convite aí para essas 200 cidades que venham participar do nosso evento, se programem, reservem lugar aqui nos nossos hotéis, nas nossas pousadas, porque nós queremos, a nossa meta, Roseli, é 100% de lotação na rede de hotelaria, pousadas e hotéis. E tenho certeza que a gente vai conseguir. Então, divulguem bastante aí. Vamos marcar 3 a 5 de novembro, um evento que Piuí nunca teve igual. Roseli Amorim para o Jornal da Onda.